Música Plano de saúde deve reembolsar despesas em hospital não credenciado, mesmo que caso não seja de emergência ou urgência, desde que dentro dos limites do contrato. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Em São Paulo, um homem com uma forte tosse foi ao hospital e teve o diagnóstico errado de tuberculose. Após seis meses de tratamento incorreto, ele fez novos exames em hospital não credenciado pelo plano e foi diagnosticado câncer de pulmão. O atendimento no novo hospital custou cerca de 49 mil reais e o paciente ajuizou a ação para que o plano de saúde cobrisse os custos. O homem morreu durante o processo, mas a família deu seguimento à ação. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o plano ao reembolso e a empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que as despesas em estabelecimentos não conveniados só são pagas em casos de emergência e urgência ou na impossibilidade de atendimento por local credenciado. A relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que, segundo a legislação que trata dos planos de saúde, o reembolso estaria realmente limitado aos casos de urgência e emergência, mas que esta lei também prevê o ressarcimento dos serviços previstos no contrato, ainda que em instituições privadas ou públicas não conveniadas. Esse advogado explica as condições para esses pagamentos. Independente de estar credenciado ou não, o consumidor tem direito a ser ressarcido no valor equivalente à tabela que esse mesmo plano pagaria a um hospital, a um profissional credenciado. A ministra Nancy Andrigue destacou que possibilitar o ressarcimento dentro dos limites contratuais respeita o equilíbrio financeiro das operadoras e também o interesse do beneficiário, pois em casos de valor acima do previsto na tabela do plano de saúde, o pagamento da diferença do valor deve ser feito pelo consumidor. Ao decidir pela obrigatoriedade do ressarcimento, os ministros da terceira turma consideraram não haver desvantagem exagerada à empresa. Legenda Adriana Zanotto